Música Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil. Hoje nós vamos para a nossa 32ª aulinha de cálculo 1 e o assunto será derivada de funções trigonométricas. Nós vamos apresentar a derivada de f de x igual a seno de x usando a definição de derivada, para mostrar para vocês como é que a gente chega na derivada de seno de x. Resolução. Então nós temos que a definição de derivada é f' de x igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando o h tende a zero. Aí substituindo aqui o f de x mais h por seno de x mais h nós vamos ter limite de seno de x mais h menos seno de x, no lugar do f de x nós colocamos seno de x tudo isso sobre h quando o h tende a zero. No próximo passo nós reescrevemos, ou melhor, nós rearranjamos, seno de x mais h é igual a seno de x vezes cosseno de x vezes cosseno de x, vezes cosseno de x, vezes seno de h menos seno de x, tudo isso sobre h quando o h tende a zero. No próximo passo nós reescrevemos, ou melhor, nós rearranjamos este termo aqui, nós escrevemos de outra forma. Nós vamos escrever seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h porque nós vamos colocar o seno de x em evidência, ele tem aqui e aqui, colocamos o seno de x em evidência, fica seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h mais cosseno de x vezes seno de h sobre h. Nós reescrevemos este termo aqui, dividindo tudo por h. Então nós vamos ter cosseno de x vezes seno de h sobre h. Aqui também, neste passo, nós reescrevemos este termo aqui de outra forma. Vai ficar cosseno de x vezes seno de h sobre h, ele estava aqui no lado direito, foi para o esquerdo, menos seno de x vezes 1 menos cosseno de h sobre h, que é este mesmo termo aqui. No outro passo, nós vamos aplicar aquelas propriedades dos limites. Então nós vamos ter limite de cosseno de x vezes o limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero. Aqui o h também tende a zero, neste primeiro termo aqui do produto. Menos limite de seno de x, quando h tende a zero, vezes limite de 1 menos cosseno de h sobre h, quando h tende a zero. Isso vai ser igual ao limite de h, melhor, limite de cosseno de x, quando h tende a zero, vezes 1. Limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero, vale 1. Menos limite de seno de x, quando h tende a zero, vezes zero. Aqui o h tende a zero. Quando substituirmos aqui, no 1 menos cosseno de h sobre h, nós vamos achar zero. Então nós vamos ter limite de cosseno de x, quando h tende a zero, vezes 1, menos limite de seno de x, quando h tende a zero, vezes zero. Isso vai nos dar cosseno de x. Aqui esse termo fica zero, né? Esse limite vezes zero vai dar zero. E esse limite aqui, o cosseno de x não depende do h, então nós teremos cosseno de x. Portanto, a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. E fica como exercício para vocês provar que a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. Outras derivadas. Derivada de tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Derivada de secante de x é igual a secante de x vezes tangente de x. Derivada de cotangente de x é igual a menos cosecante ao quadrado de x. Derivada do cosecante de x é igual a menos cosecante de x vezes cotangente de x. Agora nós vamos fazer um exercício Calcule a derivada de f de x igual a 3x ao quadrado vezes seno de x Resolução, aqui nós temos o produto de duas funções, 3x ao quadrado vezes seno de x Então nós vamos aplicar a regra do produto Nós reescrevemos o primeiro termo do produto, que é 3x ao quadrado Vezes a derivada da segunda função, que é seno de x Mais, escrevemos a segunda função, seno de x Vezes a derivada do primeiro fator do produto, que é 3x ao quadrado Isso é igual a 3x ao quadrado vezes cosseno de x Derivada de seno de x é igual a cosseno de x Mais seno de x vezes 6x, que é a derivada de 3x ao quadrado E isso vai nos dar 3x vezes x vezes cosseno de x Mais duas vezes seno de x Tá ok? Até a próxima aula! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma